Secretário-Geral da FIFA aprova obras em Porto Alegre para a Copa de 2014. Jerome Valk vistoriou hoje construção de acesso e reformas no estádio Beira Rio. Agricultores e índios caigangue aguardam decisão da justiça sobre demarcação de terras no norte do estado. Centro de Treinamento Esportivo do estado se prepara para receber provas do Campeonato Mundial de Atletismo Master. Por um mundo mais sustentável, com apenas embalagens de pasta de dente, estudante gaúcho cria tábuas mais resistentes que a madeira. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O secretário-geral da FIFA visitou hoje o estádio Beira Rio e também fez uma vistoria nas obras do entorno. Para Jerome Valk, a capital gaúcha está bem encaminhada para receber a Copa de 2014. 82% da reforma do estádio já está pronta. Faltam a instalação das cadeiras das arquibancadas, os refletores e os acabamentos finais. A garantia foi dada nesta segunda-feira em visita da comitiva da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa, as obras do estádio e arredores. Conduzida pelo secretário-geral da FIFA, o francês Jerome Valk, e com a presença dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, a vistoria iniciou pelo viaduto Pinheiro Borda, que integra o projeto de duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A obra, que deverá estar concluída em maio de 2014, vai facilitar a mobilidade na região do entorno do estádio oficial da Copa. Depois, a comitiva esteve no Beira Rio, onde se reuniu a portas fechadas com integrantes da SECOPA e da IPTC, que apresentaram o andamento das obras. No gramado do estádio, dois operários da construtora Andrade Gutierrez, que trabalham na reforma do estádio, receberam ingressos simbólicos para assistir à Copa. Das mãos do secretário-geral da FIFA e do ministro dos esportes, Aldo Rebelo. A gente vai levando com jeito e consegue, né? Pinai é de todo dia e toca o barco para frente, se Deus quiser, e demais. A gente vai levando aí, na boa, né? A visita faz parte do monitoramento que a FIFA e o comitê organizador local realizam nas 12 sedes da Copa. Em Porto Alegre, o estádio Beira Rio vai sediar cinco jogos da competição mundial e terá capacidade para mais de 50 mil torcedores. No final da visita, os integrantes da comitiva falaram à imprensa. Jerome Valk afirmou estar satisfeito com o andamento dos trabalhos e que não há preocupação com os pousos no aeroporto Salgado Filho em dias de neblina, visto que os jogadores chegarão à cidade dois dias antes dos jogos oficiais. Quanto às demais obras que estão sendo realizadas na capital, o vice-prefeito Sebastião Mello afirmou que elas deixarão um legado para a cidade, independentemente da realização da Copa e dos prazos estipulados para a conclusão. Essas 14 obras, várias delas ficarão prontas. Mas eu diria que a obra que para efeito da questão da Copa é que diz respeito ao entorno do Beira Rio. Estas estarão todas prontas e as demais, evidentemente, elas são obras de cidade. Poderão ficar prontas ou não, mas todas ficarão prontas porque elas fazem parte do Pacto da Mobilidade Urbana. Para celebrar as visitas ilustres, o presidente do Internacional Giovanni Luíde entregou camisetas do clube e mini maquetes do estádio Beira Rio. Amanhã, o comitê organizador local vai fazer uma vistoria técnica no Beira Rio. Vão ser avaliados pontos, como o fluxo de entradas de torcedores, a largura dos corredores, a quantidade de locais para a venda de comidas e banheiros e também o acesso às arquibancadas e o estacionamento. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no bairro Menino Deus, da capital, está totalmente fechado ao público a partir de hoje. Durante 12 dias deste mês de outubro, o SETI receberá uma competição internacional de atletismo. Uma ótima oportunidade para Porto Alegre se preparar para o Mundial. O SETI está em reformas para receber, na semana que vem, mais de 4 mil atletas de 80 países. Eles vão participar do 20º Campeonato Mundial de Atletismo Master. As reformas envolvem, principalmente, a pista que vai ser usada no evento. A pista que vai ser utilizada durante o Campeonato Mundial de Atletismo Master já está em fase de acabamento, já estamos na pintura da pista. Teremos aí uma praça de alimentação, uma arquibancada, uma feira de artigos esportivos que serão as estruturas móveis do evento. Em torno de 100 pessoas estão trabalhando para que a estrutura do SETI fique pronta até sexta-feira. Na pista de 400 metros, as melhorias ocorrem de acordo com o padrão internacional de competição. O Campeonato Internacional vai servir como teste para a Copa do Mundo de 2014. Esse evento servirá de treinamento para as estruturas com relação à Copa do Mundo, desde a hotelaria, a área de segurança, a área hospitalar. Toda ela será testada nesse mega evento que será o Campeonato Mundial de Atletismo Master. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo volta a abrir ao público no dia 4 de novembro, quando toda a estrutura montada para a competição de atletismo for desmontada. Um estudante gaúcho com vontade de dar diferentes destinos aos objetos do dia a dia, assim tornar o mundo mais sustentável, arregaçou as mangas e foi atrás de soluções. Conversamos hoje com Felipe dos Santos Machado, que conseguiu transformar simples tubos de pasta de dente em um material mais resistente que a madeira. Felipe tem 20 anos, curso segundo semestre de engenharia química e já carrega um currículo de dar inveja. São 16 prêmios ao todo, 7 deles internacionais. Os títulos vieram através de uma solução criativa, utilizando a embalagem de um produto usual no dia a dia. Uma professora da disciplina de ciências comentou que os tubos de pasta de dente tinham alumínio e plástico. Então a gente pode ver que ele tem um filme de alumínio e a camada de plástico externo. E o processo de separação do alumínio e do plástico é muito caro. A minha ideia então era utilizar como eles são, aproveitar as características do alumínio e do plástico para a construção de material que fosse mais resistente e ecologicamente correto. O cientista transformou embalagens de pasta de dente, material que seria jogado em aterros sanitários, em tábuas. As bisnagas são trituradas, derretidas e moldadas por uma empresa que presta serviço voluntário. A quantidade é diretamente proporcional ao peso. Para um quilo de tábua, um quilo de embalagem. O projeto do Felipe chegou até essa escola, onde foram instaladas as tábuas sustentáveis, que são 12 vezes mais resistentes que a madeira. Com a campanha Dentes Mais Brancos para um Recreio Mais Verde, as tábuas se transformaram em balanços. Como era um local que tem muita umidade, acabava apodrecendo os brinquedos, a tábua, e agora como a gente tem um material que é alumínio e plástico, não temos esse problema. Quando ele veio com a proposta, ele nos trouxe um pedaço, assim, né, dessa madeira, né, que ele faz. E assim a gente ficou bem, bem surpreso. Inclusive, tem o cheirinho da pasta de dente, né. Os bancos também compõem o ambiente escolar. Não pegam cupim, muito menos absorvem água. E é aqui, nessa boca enorme, que as crianças depositam o material. Para fazer um balanço. Exatamente, Giovana, para fazer um balanço, e também aprender desde pequenininha, a importância de melhores práticas para o meio ambiente. A gente pensa, assim, que trabalhar com a criança, a gente, com certeza, a gente atinge as famílias e consegue mudar muitas ações. A mim é muito gratificante. Como o projeto não tem fins lucrativos, né, então a ideia não é fazer nada para ganhar dinheiro. É justamente para multiplicar boas ideias, né. Então, está motivando os crianças desde pequeno. Para mim, eu fico bastante orgulhoso. Fico até sem palavras para descrever. É muito bacana mesmo. E assista no próximo bloco. Índios e agricultores aguardam decisão da Justiça sobre demarcação de área no município de Sananduva. E aí E aí E aí E aí